Eu acho que fizemos o segundo tempo, o que era importante num jogo como esse, de uma equipe muito fechada e com muita marcação, era sair na frente. E a busca era essa, por isso começamos o jogo tentando pressionar, mas o gol não saiu logo no começo do segundo tempo. Nós conseguimos, e aí era o momento de ter o melhor controle do jogo e continuamos fazendo algumas coisas que facilitavam a equipe do Figueirense, que é centralizar bastante o jogo. Com isso, eles estavam bem fechados e daí a gente começou a cometer mais erros do que estava cometendo no primeiro tempo. Cristóvão, boa noite. Boa noite. Lá, ainda no jogo do Joinville, a gente falava daquele resultado que trazia um alívio muito grande, em virtude de tudo aquilo que vinha acontecendo. Outra derrota, ainda mais uma circunstância chata, um gol nos acréscimos. Volta de novo aquele fantasma de pressão, de maus resultados, de cobrança. Como é que você lida com isso? Não, isso sim, isso vai continuar enquanto a gente não ganhar outras posições, precisamos ganhar muito mais posições para poder as coisas melhorarem e acalmarem. E hoje era uma grande oportunidade para isso, viemos de uma vitória e com uma outra vitória ganharíamos essas posições, que, claro, nos dariam um pouco mais de tranquilidade. E aí, em um jogo em que a gente sai na frente no começo do segundo tempo, um resultado como esse é bastante frustrante.